É isso? Sete? Sete? É, também não tem auto-impressora, né? Eu procurei bastante auto-impressora, não. E aí galera, beleza? Aqui é o Ultimates. Hoje é o seguinte. Hoje é o dia de Black Friday. Eu não tenho um patrocínio no canal hoje, não. Mas enfim. Deixo, né? Mas lembrando, hoje tem live em 5 e 7 horas. Na Twitch, tá lá no live Rogue Company. Eu vou estar sendo patrocitado, então aproveita lá. Seguinte. Vamos jogar hoje um jogo chamado Last Dance Supermarket. Que eu tenho que entrar no supermercado E comprar as coisas o mais rápido possível. Que eu tenho que comprar. É o último dia e eu tenho que comprar, tá ligado? É um jogo que eu tenho que comprar, comprar e comprar. Rápido. Antes que as pessoas batam no meu carrinho e destruam tudo, ok? Vamos jogar aqui o jogo, tá? Tá no meu carrinho, eu tenho que comprar 3 laptop, 1 avião de brinquedo, 1 impressora, 4 leites, 2 velas e 2 suco laranja. E tá todo mundo aqui na loucura, tá ligado? Tá, eu tenho que comprar 2 velas, já peguei 2 velas já. Ok, tenho que comprar 2 leites, 2 leites, 2 leites, 2 leites... Foguete, foguete! Eu peguei o foguete? Não, não, não. É esse brinquedo aqui, ó. Cadê um toy? É esse aqui, aqui. Peguei 2, falta mais. Ali, tem mais aqui, ó. Tô tentando pegar errado pra não gastar muito, sabe? Aí, o último! Falta mais um! Quem pegou o outro? Aquele cara pegou o outro! Ele sumiu. Meu Deus, eu perdi o último. Meu filho vai ficar sem um brinquedo de aviãozinho. Caraca, mas ele tem 7, né? Eu me entendo ali mesmo, tá ligado? Pra ele ficar ligado pra roubar. Ok, mudou as coisas. Tá, vamos pegar rápido. Tem o ar de natal pra pegar. 10 ar de natal?! Caraca, roubei! Peguei até a vela de brinde aqui, já. Roubou o toy boy. Aí, aqui, tem um robô aqui. O cara caiu ali, velho. Tem um batido ali, velho. Supermercado tá perigoso! Tá, vou pegar esse aqui. Peguei tudo. Alarme, clock, oranjo e leite. Tá, isso aqui vai ser tranquilo, galera. Tá, tá, tá. Ah! Cara, o cara não dá seta! Não é porque você não tá no supermercado, você não tem que dar seta, tá? Tá, eu tenho que pegar esse aqui. Alguma coisa aqui. Peguei, peguei. Arvo de natal. Tá na frente, meu irmão. Ok, impressora. Toy Rocket. Toy Rocket, Toy Rocket. Isso é um foguete. Foguete. Eu tenho que achar 8 deles. Não tem como ter 8 deles. Eu bati na própria bancada, tá ligado? Vela, vela, vela. Christmas Light. Ó, tem um monte de coisa aqui. Deixa eu pegar logo tudo aqui. Sai pegando tudo. Christmas... Sei lá o que é isso aqui, velho. Cachecol, sei lá. Peguei, peguei. Pitota, torta, torta. Ok, saiu um brinquedo aqui. Não tem brinquedo! Não tem brinquedo, não! Próximo corredor. Candle, candle. Faltou uma vela, faltou uma vela. Ali as velas. Peguei as velas tudo. Ai, faltou uma vela, velho. Peguei a vela, peguei a vela. Vamos pro próximo corredor. Ai. Torta, 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 torta. Torta, peguei todas as torças possíveis. Beleza. Só falta a frigideira, tá ligado? Vamos lá pegar. Ah! Comprei todos os meus produtos desse ano, meus amigos. Já posso me retirar do supermercado e dar saída ali. Checkout... Opa! Checkout Encounters. Ali, ó. Primeiro dia tranquilo, tá? Tivemos um acidente aqui. Quer dizer, acidente tem uns três, tá ligado? Mas tá tranquilo. Primeiro dia tranquilo. Aqui, ó. Gastei aqui, ó. Dinheiro gasto. É... Gaste coisa que você não queria. 500 dólares. Cara, gastei um dinheiro massa, hein? Vamos ver isso aqui. Christmas... É o cachecol, velho. Christmas light. Peguei aqui. O que é isso, velho? Ai, sai do meio. O que é esse Christmas? É o cachecol isso aqui? Eu não sei o que é, velho. Peguei, peguei. Tá. Torta, panela, leite, cookbook. O que é cookbook? Leite de receita, será? Tá. Vou pegar o leite. Leite, leite, leite. Cookbook... É... Fã, fã, fã. Fã ventilador! Lembrei que é fã. Cinco ventilador, velho? Caraca, tô indo pra onde? Caraca, eu comprei cinco ventiladores, velho. Tô indo revender. Tá, comprei mais um. Só falta sete cookbooks. O que é isso? Livro de receita, será? Aqui. Comprei, tá. Comprei tudo. Caraca, eu comprei perfeito, tá ligado? Vou ter gastado muito menos esse ano. É... Vai ser... Caraca, um acidente aqui, meu amigo. Cuidado, velho. Ando devagar no shopping. Caraca, velho. Devagar, devagar. Olha! Gastei... O dobro. Eu tenho que gastar menos do que o dobro. Laptop. Frame pen. Mini... Aqui. Árvore natal. Comprei. Tem que comprar todas as armas natal aqui. Alarme clock. Pai. Ok. Nada aqui. Brinquedo. Nenhum brinquedo. Meu Deus. O cara aqui batendo. Torta, torta, torta. Torta aqui. Peguei torta. Printer. Flying pen. Laptop. Alarme clock. Ai, senhor. Tem muita gente. Ai, meu Deus. A panela. Alarme clock. Laptop. Caraca, eu cobrei 3 laptops. Eu estou muito rico. Alarme. Tá. Impressora. Tem impressora aqui. Aqui. Caraca, mas quantas impressoras eu tenho que levar, hein? Cinco. Três. Sete. Sete. É, também não tinha a última impressora, né? Eu procurei bastante a última impressora. Não tinha. Christmas light. Christmas tree. Sai levando tudo aqui. Christmas light. Christmas light. Increíble. Vem, 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 vem. Frame pen. Toy plane. Ok. Laptop. Caraca. Nove laptops, velho. Toy plane. Toy plane é isso aqui. Pegar o brinquedo aviãozinho. Tranquilo. Robô Toy man. Cadê robô Toy man, velho? Robô Toy man. Toy man. Toy man. Será que estão no outro corredor do lado? Meu Deus. Por favor. X aqui. Caraca, levaram todos os Toy man, velho. Como? Cara, é impossível o negócio desse, velho. Levaram todos os meus Toy man, velho. Todos. Pelo menos um laptop deixaram, né? Ninguém ia comprar novos laptops que nem eu tô levando agora, né? Caraca, levaram, levaram. Ah, tem ali, tem ali. Panela. Faltou a panela aqui. Tá, roubou Toy man. Levaram. Mano, precisaram de três só, velho. É. Cara. Eu tava no canto, já encostando no cara e me empurrou, velho. Mano, claramente ele queria me der a barra e derrubar ali, velho. Claramente. Esse aí eu acho que foi mais culpa minha. Aquilo ali não culpa muito não, mas esse aí eu acho que foi mais culpa minha. Esse aí, esse aí eu acho que eu tive um pouco mais de culpa, sabe? Muffin, eu acho que aqui não tem nada. Candle, 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 candle. Eu preciso de candle. Candle, candle. Mais um candle. Ah! O cara não olha pra trás? Quer dizer, eu acho que aqui eu não olhei pra trás, né? Tá, tudo bem. Vamos procurar... Eu preciso de... Muffin Toy Truck. Caminhãozinho. Sete do caminhão. Cara, quase bateu no cara ali. Caraca, cinco. Não tem mais caminhão, velho. Já levaram. Essa merda. Cara, tá ficando mais difícil do jogo. É impressão minha. Eu vou guardar aqui. Vou levar toy airplane. Toy rocket. Cara, devagar, velho. Principalmente na cara. Christmas tree. Christmas tree. Christmas tree, já peguei. Toy truck. Agora os brinquedos. Os brinquedos é sempre mais difícil, né? O truck. Eu peguei aqui. O truck eu peguei. Toy rocket. Falta só um, falta só um. Ai, peguei. Torta, candle. Candle, candle, candle é uma vela. Cookbook. Tá, vou lá pegar. Ah, faltam só as velas. Mano. Eita, quase bateu no cara ali. Só no corredor das velas, tá ligado? Aqui. Cadê as velas? Vela, 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 vela. Falta só duas. Peguei tudo. Terminei, meu parceiro. O cara precisa fazer as compras direito, Leandro. Cara, compra rápido, Leandro. Um minuto, ó. Caraca, o gasto tem muito ainda, velho. Mas faz 52 segundos, Leandro. Eu comprei tudo rápido. Eu não perco muito tempo assim no supermercado. Eu sou um cara preciso. Não perco muita coisa, Leandro. Agora a última, galera. Vamos lá. Eu peço Christmas tree. Vamos entrar Christmas tree. Nove! Saia! Não pegue. O cara da frente tá querendo pegar ali. Toma cuidado. Olha a frente, rapaz. Vou pegar o Toy Man já. Peguei os robôs. Christmas light. Olha a frente, rapaz. Os caras não pedem licença, né? Na verdade eu acho que eu devia dar pena licença. Porque as vezes eu tô errado aqui. Panela. Torta, 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 torta. O cara se acentuou do lado. Você tá bem, mano? Alarme. Olha ele juiz. Cara! Eu tenho que desviar agora, tá Leandro? Se eu não desvio, o cara me mata. Frigideira. Um, dois. Um, dois, um, dois. Alarme clock. Olha lá no clock aqui. Falta dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Terminei! Só ir pra casa. Finalizar com chave de ouro, amigos. Sai da frente, rapaz. Bom, amigos. Terminamos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do seu like aqui embaixo. 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 Se gostou do meu canal. E como usamos... Medio ainda. Mas é isso. Valeu, galera. Que ajudou até aqui. Lembrando que hoje tem live. Valeu, beijos. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.